Bom dia, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para o começo de uma jornada ou uma nova história. Queremos mostrar um pouco por onde passou nossos queridos tropeiros neste livro aqui que conseguimos adquirir graças aos dois companheiros, meu, o Rogel e o Jonathan. Aqui vai falar um pouco das nossas estradas, por onde passou o Entremáforo e o Rio Negro, nossos queridos tropeiros. E hoje nós estamos aqui no centro de Máfra. É tão gratificante que essa estrada passa na frente da minha casa. Quero mostrar um pouco para vocês. É isso aqui, gurizada. O famoso valo das tropas, localizado no centro de Máfra, em frente da minha casa. Quem um dia tiver curiosidade de conhecer essa estrada, coisa que os olhos, visto pelo celular, jamais vai ser igual os olhos, o olho vê naturalmente. Quero pedir desculpa por estar meio nervoso, meio gaguejando, que vai ser os primeiros vídeos. Vai ter muitas falhas, mas quero tentar fazer o melhor, gurizada. Aqui passou milhares de mula carregada. Sentir da São Paulo. É muito emocionante. É muito emocionante. E aí, gurizada. Aí está a prova, como não é conversa minha. É o livro que escreveu essa história. O centro de Máfra, Parada dos Tropeiros. É muito gratificante isso, na frente da nossa casa. Está mais de 120 anos ela desativada. E consegue se ver perfeitamente. É muito gratificante. Quero pedir desculpa por algum erro. Eu estou ainda nervoso, mas futuramente virá vídeos melhores, viu pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.